Então é Natal E o que você fez? O ano termina E nasce outra vez Então é Natal A festa a Cristo Do fé e do novo Do amor como todo Então é Natal Quando o novo não vem Que seja feliz Que souber o meu fim Então é Natal O enferme do céu O livre do pobre O seu coração Então é Natal O meu espírito negro Amarelo em vermelho Sua paz na final Então vou Natal Quando o novo não vem Que seja feliz quem Souber o que é o bem Que seja feliz quem Que seja feliz quem A festa a Cristo A festa a Cristo Do fé e do novo Do amor como todo Então vou Natal Quando o novo não vem Que seja feliz quem Souber o que é o bem Souber o que é o bem Não vai ser feliz quem Que seja feliz quem Que seja feliz quem Então vou te ver Que seja feliz quem